O Renato Gaúcho ia ficar no mão a mão com o Ricardo, não deu. Olha o Douglas, pertinho dispara na bandeira, olha o Cruzeiro, olha que perigo, cruzamento, Renato! Renato Gaúcho tirou! Tudo começou com o Douglas no meio do campo, uma batata de bola espetacular, o Betinho foi no futebol, na marca final, sob medida, Renato Gaúcho! Não, não, tá muito toquinho de calcanhar, hein? Deu certo, deu certo, disparou o Betinho, deixou a falta, Renato Gaúcho, olha o toque, Roberto Gaúcho, gol do Cruzeiro, Roberto Gaúcho! O Renato Gaúcho recebeu em condição legal, hein? Ele tava em condição legalíssima pra dar sequência à jogada, tirar o Marins e deixar limpa, limpa, limpa pro Roberto Gaúcho tocar no canto baixo esquerdo. Dois para o Cruzeiro, zero para o América. Cruzeiro, grande campeão mineiro de 92. Deixa eu ver! Deixa eu ver!